Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 16 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. Esforçai-vos pelo alimento que dura até a vida eterna. O povo procura a Deus porque quer dinheiro fácil, pão fácil, possivelmente de graça. Isso acontecia no tempo de Jesus e acontece hoje também com aqueles que consideram a igreja um supermercado das graças. É a eterna tentação de se servir de Deus, mais do que servir a Deus. Como seria bom procurar o alimento da alma, como procuramos o do corpo. Colocar formação dentro da nossa alma, como colocamos comida dentro da boca. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os cinco mil homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado a outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinha comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu. Em verdade, em verdade, eu vos digo, estáis-me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é que o Pai marcou com o seu céu. Então perguntaram, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Irmãos, meditaremos hoje com uma homilia do nosso Papa Francisco, muito simples, como é característica do Papa Francisco, mas rica de grandes aconselhamentos. Diz Papa Francisco Quando o Senhor se transfigura diante de Pedro, Tiago e João, eles ouvem a voz de Deus Pai, que diz, Este é o meu Filho, escutai-o. A graça de ouvir Jesus. Por quê? Para alimentar a nossa fé com a palavra de Deus. E esta é uma tarefa do cristão. Quais são as tarefas do cristão? Talvez me dirás, ir à missa aos domingos, fazer jejum e abstinência na Semana Santa, fazer isto ou aquilo. Mas a primeira tarefa do cristão é ouvir a palavra de Deus, ouvir Jesus, porque Ele nos fala e nos salva com a sua palavra. E Ele torna mais firme, mais forte a nossa fé com esta palavra, escutai Jesus. Mas, Padre, eu escuto Jesus. O escuto tanto. Sim? O que escutas? Ouço o rádio, a televisão, as conversas das pessoas. Ouvimos tantas coisas durante o dia, tantas coisas. Mas, vos faço uma pergunta. Dedicamos um pouco de tempo, todos os dias, a ouvir Jesus, a ouvir a palavra de Jesus? Em casa, temos o Evangelho? E ouvimos todos os dias Jesus no Evangelho? Lemos um trecho do Evangelho? Ou temos medo disso? Ou não estamos acostumados? Irmãos, não é como dizer do diário espiritual? Parece que o Papa aqui está falando do diário espiritual. Escutar a palavra de Jesus para nos alimentar. Isto significa que a palavra de Jesus é o alimento mais forte para a alma. Alimenta a nossa alma. Alimenta a nossa fé. Eu vos sugiro que dediqueis todos os dias alguns minutos para ler um lindo trecho do Evangelho e ouvir o que ele descreve. Ou ouvir Jesus. E aquela palavra de Jesus todos os dias entra no nosso coração e nos torna mais fortes na fé. Exatamente isso que a gente faz com o diário espiritual todos os dias. O Papa Francisco continua. Sugiro também que tenhais um pequeno Evangelho, pequenino, para levar no bolso, na carteira e quando temos um pouco de tempo, talvez no carro, quando é possível, quando estiver sentado aqui ou ali, podes ler também durante o dia. Pegar no Evangelho e ler duas palavrinhas. Dizia-se de alguns mártires dos primeiros tempos, por exemplo, de Santa Cecília, que levavam sempre o Evangelho com eles. Levavam o Evangelho. Ela, Cecília, levava o Evangelho. E depois, a segunda graça que pedimos é a da purificação dos olhos. Dos olhos do nosso Espírito, para preparar os olhos do Espírito para a vida eterna. Purificar os olhos. Eu sou convidado a ouvir Jesus. E Jesus manifesta-se com a sua transfiguração. Convida-nos a olhar para Ele. E olhar para Jesus purifica os nossos olhos e nos prepara para o paraíso, para a visão do céu. Talvez os nossos olhos estejam um pouco doentes, porque vemos tantas coisas que não são de Jesus, que são até contra Jesus, coisas mundanas, coisas que não fazem bem à luz da alma. E assim, esta luz apaga-se lentamente, e sem saber, acabamos na escuridão interior, na escuridão espiritual, na escuridão da fé. Escuridão, porque não estamos habituados a olhar, a imaginar as coisas de Jesus. É isto que nós hoje pedimos ao Pai, que nos ensine a ouvir Jesus, e a olhar para Jesus. Escutar a sua palavra é muito importante. E prestem atenção, quando leio o Evangelho, posso imaginar e ver como era Jesus, como fazia as coisas. E assim a nossa inteligência e o nosso coração vão em frente, pelo caminho da esperança, no qual o Senhor nos coloca. Como ouvimos que fez com o nosso Pai Abraão. E agora, vamos colocar em prática esses aconselhamentos do Papo, irmãos. Vamos ler o Evangelho de hoje, e deixar um minuto para nos colocar no coração de Jesus. Sentir o que ele sentia. Imaginar a cena dos que o procuravam por interesse. Escutar a resposta de Jesus, e entender o que ele queria dizer. Depois que Jesus saciara os cinco mil homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, constatou que havia só uma barca, e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinha chegado a outras barcas de Tiberias, perto do lugar onde tinha comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade, em verdade, eu vos digo, estáis me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficaste satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é que o Pai marcou com o seu céu. Então perguntaram, O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Vamos agora parar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos tocam. Amém. E agora, diante desta reflexão, nós podemos tomar um propósito. Um propósito que pode ser um especial amor à palavra, pode ser trabalhar para o alimento que não se perde, para o alimento da vida eterna, para o reino de Deus. Escute esta palavra, escute o Espírito Santo, e escolha seu propósito. A CIDADE NO BRASIL E agora irmãos, diante deste propósito inspirado por Deus, como posso colocá-lo em prática no dia de hoje, para que concretamente eu possa ver Jesus a partir dessa escuta? Amém. 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 Trabalhai pelo alimento que permanece. Paz e alegria a todos. Jesus, o pão da vida, o pão da minha vida. Paz e alegria a todos. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, Seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, Se a tua vontade sempre for o meu prazer. O deserto então será manancial. Sem medidas fluirão as tuas pensões sobre mim. Mas que abundantes serão eu viverei tudo o que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei. E me partarei o melhor de tuas mãos, Se a tua voz ouvir e obedecer. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, Seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, Se a tua vontade sempre for o meu prazer. O deserto então será manancial. Sem medidas fluirão as tuas pensões sobre mim. Mas que abundantes serão eu viverei tudo o que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei. E me partarei o melhor de tuas mãos, Se a tua voz ouvir. E me partarei? O deserto, então, será magasial Sem medidas fluirão as tuas bênçãos Sobre mim, nas que abundantes serão E eu viverei tudo o que tens pra mim Na tua mesa, sempre eu comerei E me impartarei o melhor de tuas mãos Se a tua voz ouvir me obedecer Eu vou te obedecer, custe o que custar Eu vou te obedecer, custe o que custar Eu vou te obedecer, custe o que custar